E aí galera, olha a dica chegando para você, estamos com mais uma dica para vocês agora com tripé, aqui não tem conversa, não tem rola, você sabe disso, vai se inscrevendo, vai deixando seu like aí no vídeo porque vale a pena, esse tripé aqui galera, você vai encontrar ele no Mercado Livre, isso aqui foi comprado lá no Shoppe Popular em Cuiabá, vamos lá então, vamos montar o tripé aqui para vocês verem como é que funciona, esse tripé aqui é top, olha aí ó, ele dá aproximadamente 1 metro e 40 mais ou menos, de altura das tripé aqui, e pelo preço galera, vale a pena investir no tripé desse aqui, para você que tem o canal do Youtube, gosta de fazer vídeo e tal, compensa, é muito bom, olha a altura que vai nesse tripé, fora, vou abaixar um pouquinho, porque a câmera não vai pegar né, olha a qualidade, aqui tem uma regulagem que você pode regular, você quer subir para cima também ó, e aqui aperta aí, aqui, para não descer ó, o tripé é muito top, sabe qual o valor que eu paguei nesse tripé galera, 160 reais, 160 pila, deve ser importado o tripé aqui, mas é muito show, você pode deixar aqui também ó, o tripé é pequenininho, ele tem vários tamanhos de regulagem ó, aqui é maior, o tamanho máximo que ele chega, aí tem mais ó, dessa aqui tem mais um, mais dois, três, quatro tamanhos, ele tem, você pode regular o tamanho que você quiser, o tripé, esses são os quatro tamanhos que ele tem, mas você pode deixar aqui também, se você quiser ó, pode ser até aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, aqui também ó, a altura que você quiser, você deixa o tripé aqui, para trabalhar com ele é muito fácil, para quebrar esse aqui, só se o usuário quiser quebrar mesmo, tipo que não tem como quebrar um tripé desse aqui, ele é resistente ó, aqui é um alumínio, eu acho um alumínio resistente, ou esse lugar que tem prático, é resistente, muito resistente, aqui não tem como quebrar, olha aqui ó, é um suporte para celular ó, para celular, para filmadora, tem um lugarzinho de você colocar aqui a filmadora ó, que todas elas já vem agora com esse, com esse lugarzinho aqui, com esse pino de rosquear, regulagem aqui galera ó, para você poder subir isso aqui ó, a manivela aqui do lado, eu sou manivela no contrário, aqui ó, tinha uma manivela aqui do lado, eu vou apertar aqui, deixa eu apertar, vou apertar, vou apertar, vou apertar, vou apertar, tudo que eu sou canhoteiro, aqui, pronto ficou, ó, você vai trabalhar, trouxou aqui, para lá, para cá, para frente e para trás, como é que é, aqui ó, ó, para frente ó, Você vai filmar o ângulo que você necessita Bacana Chique e bacanizado Vou afrouxar um pouquinho aqui Pra poder Regular ele Aí, ó Pra lá, pra cá Se tem mais a regulagem Galera, a regulagem pra todo lado que você quiser Tem aqui, ó Gira pra lá, pra cá Pra você Ajustar esse aqui Pra não ficar Poxa assim, ó Ó o que tem aqui, ó Destravou aqui, ó Destravou Soltou Aí você vem aqui, ó Justi Puxa aqui Encaixou Ó Ficou firme Pra não rodar, ó É muito toque o tripé E baratinho, 160 reais No Mercado Livre E você vai encontrar ele Vai encontrar no Mercado Livre Vou baixar aqui pra me guardar meu tripé Ó a marca dele Esse aqui, ó Você vai procurar essa numeração aí Você vai encontrar no Mercado Livre Beleza, galera? Inscreve no canal Deixa o like aí Vou ficando por aqui O canal tá chegando a 5 mil inscritos Muita gente inscrevendo no meu canal aí Graças a Deus Estamos partindo pra 5 mil inscritos Eu acho que Até o final do mês agora Nós ultrapassa a meta dos 5 mil inscritos Graças a Deus Valeu aí, galera Vem uma bolsinha pra você colocar Guardar o tripé É muito show Vale a pena Fica a dica pra você aí Aquele abraço Inscreve Deixa o like Compartilha Valeu